Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. O mais interessante do Ayurveda é que dentro do Ayurveda, ainda que a gente não, digamos assim, vai com muita frequência, existe todo um desenho de psicoterapia, que a gente chama de Satwa Vajaya. É o incremento de Satwa, e aí a gente já vai falar o que é isso, ok? Então, no Ayurveda a gente fala muito de Vatapitikafa, 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 exageradamente, em um certo sentido. Mas se você for pegar lá um dos livros, digamos assim, clássicos ou básicos, fundamentais do Ayurveda, o Tcharak Samhita, você vai ver que tem uma parte grande ali falando Satorades e Tamas, e falando sobre o aspecto psicoterapêutico do Ayurveda, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, como eu estava comentando contigo, é que a gente no Ayurveda tem um entendimento de que tanto Satorades quanto Tamas fazem parte da existência. Então, de uma maneira sintética, se você quiser anotar, Satorade é um estado de harmonia e de inteligência espiritual, ok? E não é exatamente você ganhando um Nobel de Física porque você é mega inteligente ou qualquer coisa assim. Pode até ser. Mas Satorade é um estado onde você está em paz consigo mesmo. Você pode estar trabalhando muito, você pode estar quieto em casa, não importa muito a questão externa. Você internamente se sente centrado. Então, centrado, contentado, inteligente, com clareza, são aspectos importantes de um Satorade sátipo na mente. E aí, na cultura védica, tem tanto a questão do horário, de acordar, fazer saltação do sol, tomar água com limão, não sei o que, etc. Tudo que a gente chama de Dhinacharya, Iratricarya, que é a rotina ayurvédica do nosso dia a dia, do Rutsu Charya, que é ao longo do ano, é para promover sátua. Ou seja, você tem uma chance maior de estar num sistema onde, independente se no teu trabalho está tudo bem ou está tudo mal, independente se a obra em cima da tua casa está tudo bem ou tudo mal, independente se você está com um dia maravilhoso na praia, no caribe, tudo bem ou tudo mal. Você se sente centrado e você se sente relativamente contentado e, entre aspas, feliz na vida. Ok? Então, esse é o grande propósito do Ayurveda num segundo momento. No primeiro momento é cuidar da fisiologia, a gente fala de Vata Pitkafra. No segundo momento é cuidar de Sato Aradis e Tamas. Ok? Quando você está num estado sátilico, essa parte é importante, você pode anotar, você tende a desejar as coisas que te fazem bem, mesmo que elas deem trabalho para que você alcance aquilo. Sabe, viver Ayurveda não é um negócio que é super tipo tomar um comprimido e acabou. Você tem que esquentar a água, fazer oleação, aí fazer a tua comida em casa, não sei o que, etc e tal. Certo? Por isso que esse papo, no geral, eu deixo para a terceira fase do acompanhamento terapêutico, que é o Ayurthin. Ou seja, a pessoa já está, em algum grau, empoderada com a vida dela Ayurvédica e está começando a perceber a mente. Já não está mais tanto preocupado com a fisiologia, porque a fisiologia, no geral, está mais ou menos em ordem. Já entendeu que quando faz, dá certo. Quando não faz, não dá certo. Então, agora, a gente vai para o aspecto mais, digamos, mental, psicoterapêutico. No estado rajásico, a principal característica que domina é o estado de excitação. É um estado onde você fica agitado e também egóico. Tudo que acontece na vida acontece porque você fez, porque você quis, porque você mandou, porque você... É um estado de arrancar, onde a noção do que eu sou o resultado, eu faço o resultado das coisas, está muito evidente. Que é, mais ou menos, como o mundo, digamos, moderno, ocidental, acredita. Essas energias são muito mais governadas, respectivamente, o Sátua, por Sol, Lua e Júpiter. O estado rajásico, principalmente por Mercúrio, Vênus e Rahu. Então, a gente tem carma para isso tudo. No estado rajásico, a gente está com ambição, a gente está com luxúria, a gente está com inveja, a gente está com ganância, a gente está com um monte de coisa, que é o que a cultura católica chama de pecados capitais. Ok? São coisas que fazem você não estar confortável com você mesmo e ter que sair daquele lugar. Tem um curso meu, que é Raga, que fala bastante sobre isso, de psicologia védica, está lá numa das playlists, sei lá, se é 8, 9 ou qualquer coisa assim. Que é, basicamente, o estado rajásico da mente. É o estado onde você está com a tua mente pegando fogo, fervendo, em febre. Ok? Que é o que a nossa cultura chama de bom. Se você está no estado rajásico, entre aspas, você tem ambição, você quer crescer na vida, você quer conquistar, você quer, tipo, fazer e acontecer e, no final, ter que pagar a cirurgia do infarto porque você trabalhou demais. Mas todo mundo fala, beleza, você foi um ótimo empregado do capitalismo. Ok? Bom, o terceiro estado, digamos assim, psicoterapêutico, mental, é o estado tamásico. No estado tamásico, existe uma dificuldade de você querer se manter nesse plano, querer se manter nesse mundo, ou que esse mundo se mantenha e que esse plano se mantenha. No estado tamásico, é um estado de descrença fundamental, depressivo. De completa ignorância da existência do divino. Talvez você encontre aí na frente que o estado de sátua é um estado de bem-aventurança, o estado de irádias é um estado de paixão, e o estado de tamás é um estado de ignorância. Mas essa ignorância, a ignorância da existência divina, e não exatamente uma ignorância do tipo, não sabe fazer um mais um. Ok? Por exemplo, você pode ter uma pessoa no estado tamásico, por exemplo, explodindo o World Trade Center, e o cara tem um monte de conhecimento de como fazer aquilo. Entende? Mas, no estado tamásico, você se sente completamente separado do divino, e você fica depressivo, você fica sem energia, completamente sem energia. No estado rajásico, você tem energia um instante, depois você perde energia. Você tem energia, muita energia um instante, depois você perde energia. Que é o que normalmente as pessoas associam à ideia do vata. Mas você pode ter tanto vata, pitikafin, estado sáticos, rajásicos e tamásicos. E aí você pode assistir a playlist do Descubra-se, que é uma playlist onde eu falo sobre como é uma constituição A, B, C, ou o que seja, em estados sáticos, rajásicos e tamásicos. E você vai perceber que qualquer constituição no estado sático é bom. Qualquer constituição no estado rajásico e tamásico tem problemas. E, basicamente, esses problemas a gente chama de desequilíbrios, no Ayurvedês. Batice, pitice, cafice. Ok? Então, a ideia da gente no Ayurveda não é uma ideia romântica. Tudo bem que na primeira, segunda sessão, isso pode estar assim, ainda aquele, aquela lua de mel ayurvédica. E, nossa, minha digestão melhorou. Nossa, meu sono melhorou. Nossa, minha vitalidade melhorou. Ok. Mas, depois que você, digamos assim, chega num lugar relativamente certo, fisiologicamente, você vai enfrentar o teu karma e o teu karma vai ficar levando porrada de vez em quando de coisas mais sáticas, rajásicas e tamásicas, certo? Então, a gente não tem essa ideia de que saúde é você estar, por definição, sático o tempo todo. A saúde é você estar se movendo para sátua o tempo todo. Certo? Mesmo que você esteja tamásico, você sabe como andar do tamás para o sátua, como você sabe andar do rádios para o sátua. Aí, vale a pena assistir a minha playlist de psicologia védica, módulo 2, onde eu falo dessas configurações, onde é primeiro tamás, depois tamás rádios, depois rádios tamás, depois rádios, depois rádios sátua, depois sátua rádios, depois sátua e o estado iluminado. Então, a gente aqui está falando de uma maneira muito por alto dessa história de sátua rádios e tamás, mas isso é muito mais esclarecido. E o mais importante é que na psicoterapia do ayurveda, do yoga, nem tudo que é um estado tamásico vai ser tratado por sátua. A gente tem uma escada, do tamás vai para o tamás rádios, do tamás rádios vai para o rádios tamás, do rádios tamás vai para o rádios, do rádios vai para o sátua rádios, rádios sátua, desculpa, aí depois sátua rádios e depois sátua. Então, cada degrau é a resposta para o estado anterior. E aí, a gente aos poucos já é aprendendo. É claro que da mesma forma como a gente, quando é preventado por vato pete e cafa, é tudo uma grande confusão. Quando a gente é apresentado a sátua rádios tamás, é tudo uma grande confusão. E ao longo do tempo, a gente vai começando a entender ah, isso daqui é um estado rádios sático e não um estado sático rádios. Essas pequenas diferenças, elas vão, digamos assim, sendo melhor compreendidas com a prática e com o tempo. Da mesma forma, quando tem desequilíbrio de vata com pita junto, o negócio fica um pouco mais esquisito e às vezes o vata com pita em desequilíbrio é por um atributo X e não por um atributo Y, etc. Então, quando, digamos, a gente sai do plano teórico e puro e analítico e vai para a prática, a bagunça se instaura. E a gente precisa ter um pouco mais de prática para conseguir, digamos assim, ficar Jedi lá com as luzes e um monte de coisa, de conceitos e aí, meu Deus, estou perdido. E você lá, de olho fechado, o Bionc e Nob, dando conta daquilo. Ok? Então, coisa 1 importante da psicoterapia. Existem diferentes estados mentais de você. Sátua, Rádias e Tamas, tá? E a forma correta de falar isso seria Sátvik e não Sátvikú. Mas isso daí é só como nota de rodapé. Mesma coisa de Rajasik e Tamasik. Isso seria em sânscrito a forma como a gente falaria. Bom, mas independente disso, é importante a gente começar a aprender o que sou eu no estado Sátvik, o que sou eu no estado Rajasik, o que sou eu no estado Tamasik. Ok? Porque cada uma dessas coisas vai ter uma psicoterapia diferente. Você falar, ah, então você vai cantar a mantra às seis da manhã para uma pessoa no estado Tamasik, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você precisa meio que dar um supapo na cara dela e tal. Coisa que a gente, digamos assim, já vai conversar de uma maneira mais particularizada para você, mas o ponto é que, um, existem esses três estados e a terapêutica para eles é completamente diferente. Isso é ponto 1. Ok? Ponto 2 é, você ao longo do tempo, vai perceber que essas coisas flutuam e que mesmo que você viva uma rotina 100% Sátvik o tempo todo, isso não quer dizer que, por garantia, você vai ter não momentos de Rajasik e Tamas, como eu falei, em um certo sentido. Você pode associar Júpiter, Sol e Lua a uma coisa mais Sátvica, Vênus, Mercúrio e Rahu, a Arádias, e Saturno e Marte. E aí, Queto não. Queto meio que é uma carta fora do baralho, nesse sentido. Há um estado mais Tamásico, ou seja, quando você está Sátvico, você se move por inspiração em relação ao que você acha que é bom. Você não está fazendo aquilo porque você tem nem porque você está mandando. Então, esses estados são mais governados em uma certa forma por Lua, Sol e Júpiter no nosso mapa. Aí, todos os trânsitos fazem diferença. No estado Rajásico, você faz aquilo ou por ambição, ou relativamente por paixão, ou por ego. E quem move essas três coisas normalmente pode ser principalmente Vênus, Mercúrio e Rahu. Não que o Júpiter não posso fazer isso, não que o Sol não possa fazer isso, mas a natureza daquilo é mais ou menos por ali. E no estado Tamásico, você faz principalmente por medo. Eu não quero morrer, eu não quero ter câncer, eu tenho medo da existência. E quem normalmente mexe você pelo medo é principalmente Marte e Saturno. Ainda que o Keto de alguma forma possa fazer isso também, o Rahu também possa fazer isso, mas o ponto todo é o seguinte, a gente pode ser movido por três formas diferentes. Quando uma pessoa está num estado muito Tamásico, a gente atua muito mais a partir de amedrontar a pessoa. Porque isso vai ser a única coisa que ela vai responder. Ó, você vai ficar gorda, ó, você não sei o que, etc e tal, você vai ter um infarto. Aí a pessoa, ela leva um choque e acorda. No estado Marajásico, a gente trabalha mais com o ego, com a ambição da pessoa. Pô, você quer ser essa merda aí pro resto da vida? Você não tem nenhuma aspiração a ser uma coisa assim um pouco melhor do que você é? aí você encosta no ego da pessoa, você fere o ego da pessoa e com o ego ela vai buscar as coisas. E no estado sátil, você não precisa botar medo nela. Você não precisa mexer com o ego nela. Você só precisa falar assim, olha como divino é divino. E a pessoa fala, nossa, divino é divino. Deixa eu sentar aqui e fazer um púdia, fazer um mantra, fazer uma meditação. Divino é divino. Entende? Então a gente precisa aprender a manejar a nossa mente de uma maneira adequada e isso a gente vai entender que com os trânsitos as coisas mudam, com as eras e os negócios mudam. O processo kármico é um processo muito dinâmico. É a psicoterapia, nesse sentido, do Ayurveda, do Yoga e do Jyotis, é fazer você, um, entender a beleza divina disso e dois, aprender a surfar no mar de lama quando eventualmente irá desitar, mas estão meio que dando caixote. Faz algum sentido isso? Namastê? Então vamos lá, agora passar para o teu caso específico. Deseja marcar seu atendimento? namastê.thiago.com Namastê!